Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, doutor Bizu, neste vídeo mais uma questão da prova da PM de Minas, ano 2023, considere as orações a seguir identificando-as com VOF conforme sejam verdadeiras ou falsas do ponto de vista da concordância verbal e ao final responda ao que se pede, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, a imprensa noticiou que foi preso muitos suspeitos durante a operação policial. Quem foi preso? Quem foi preso? Muitos suspeitos. Então está errado isso aí, a imprensa noticiou que foram presos muitos suspeitos, ok? Então a primeira sentença está errada. F, portanto. Segunda, o comerciante que distribuía cestas e presentes às crianças sempre foram muito generosos. Quem sempre foi muito generoso? O comerciante, ok? Repare o núcleo sujeito no singular. O comerciante sempre foi muito generoso, falso, portanto. Os 80% que ajudaram a eleger o síndico participaram da festa no clube. Quem ajudou a eleger o síndico? Olha o artigo, olha o artigo. Os 80%. E quem participou da festa? Os 80%, correto. Verdadeiro, portanto, o terceiro item. Último item. Haviam 30 pessoas? Não. Havia, havia. 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 Havia